Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos saindo de Marília, São Paulo Com destino a Ourinhos Quero convidar vocês a mais uma vez Seguirem essa viagem com o Jardim 566, beleza? Vamos lá então! Então galera, estamos saindo aqui de Marília Acabamos de entrar na BR-153 E o destino aí é... É... Sentido Ourinhos ali, beleza? Nosso destino é outro, mas nós estamos indo a caminho de Ourinhos Então por isso que eu estou passando pra vocês aí Carregamos hoje pela manhã Aqui em Marília Chegamos ontem à noite E... Estamos indo aí Com destino a mais uma entrega Mais uma entrega Mais um cliente aí Galerinha! Quero convidar vocês aí A galera que não conhece ainda Nosso... Visitar o nosso Instagram A gente está sempre postando fotos lá Então... Quero convidar vocês aí A nos visitar no Instagram É só colocar lá Jardim 566 E vocês vão nos achar E vocês vão nos achar, beleza? Esse trechinho aqui é urbano Galera, tem bastante quebra-mola Eu tenho um pouco de dificuldade Galera, de filmar com a câmera na cabeça Por causa das... Ela fica bastante tripidação, né? Eu até tirei agora o ar do... O ar do... O ar do... Do banco aqui Do banco do motorista Pra ver se eu consigo... É... Ter pouca tripidação Estamos indo aí, então Dando continuidade Então aqui, galera Eu até estou olhando a plaquinha ali, ó BR 153 Km 257 Marília Aqui é um bairro de Marília A gente atravessa na... Na parte urbana aí Já mandando um abraço aí Pra galera do GFS Grupo Fronteira Sul Como sempre, né? Nosso parceiro do canal aí Dando um abraço Pra toda aquela galera lá Que faz a diferença no sul No Uruguai E também no restante do Brasil, né? A galera está por todo lado aí Mais um quebra-mola Beleza Faz parte Faz parte da brincadeira No setor urbano aí A gente tem que ter maior cuidado Os quebra-molas aí Que ajudam a nós A... Não só nós, né? Mas todo mundo aí A andar devagar Olha ali, galerinha Vamos ver se eu consigo mostrar Vocês estão vendo lá Aqui uma autoescola ali, ó Tem caminhão ali Um... O caminhão é um agralizinho E aqui é um titã, ó Preso na carreta Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Um titã aí na... Na carreta Na carreta A carreta A carreta ali com... A carreta ali é uma caçamba, né? A galera ali treinando ali Autoescola Eu sempre falo, galera A autoescola aí é... Faz parte, né? Tem que fazer e tudo mais Mas pra você ter uma... Ter uma experiência grande mesmo É a estrada que vai ensinar Até falando nisso Vou comentar com vocês aí, então Pra aproveitar aí que... Que falamos ali sobre autoescola Então eu já vou comentar Com vocês como é que foi aí a minha... A minha história pra começar em caminhão Eu voltei pra minha cidade natal Depois de alguns anos fora Morando em Florianópolis E eu tinha carteira... D D de dado Que aí dava pra andar em ônibus e... Caminhão, né? Caminhão truque Aí comecei a trabalhar com truque lá Surgiu uma oportunidade Até mandando um abraço lá pra... Pra galera lá da Serraria do Baixinho Famosa Serraria do Baixinho HS Serraria Então... O Alexandre, o Maninho O Baixinho lá Nos deram a oportunidade de trabalhar com eles E a gente trabalhou um tempo Depois decidi passar a carteira A categoria E E aí fui fazer autoescola, né? E lá era um... Eu nunca tinha andado num... Num caminhão... É... Um exemplo... Um cavalo... A gente chama de cavalo Mas... Seria o caminhão mais carreta, né? É... Então eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de caminhão Nunca nem conhecia Nunca tinha andado No máximo o reboque do carro Né? Então... A gente foi lá tirar aula E... Vou confessar pra vocês que os primeiros dias foi bem difícil Não tinha muita noção E... Hoje eu percebo Hoje que eu já tenho experiência Que... Não é fácil Fazer manobra com aquelas carretinhas Por quê? Era um caminhãozinho a grale de um eixo só Ele era no toco, como a gente chama, né? Um eixinho E... E ele... Então ele quer... E a carreta era uma carretinha bem levinha Uma carretinha curtinha Com dois eixinhos Então qualquer pouquinho que você dobre o volante Quebra o volante Automaticamente ela dobra, né? Então pra estacionar a galera Era tremendo Era complicado Eu... Nos primeiros dias eu sofri bastante pra pegar o jeito do negócio É... No dia da prova lá a gente tava bem nervoso Fiquei muito nervoso Porque... Medo de rodar E na época eu tava meio curto de grana também E... Medo de ter que rodar E não... Não por ter que fazer de novo E sim porque eu não tinha grana também Pra poder investir É... Pra poder... Né? Dar segunda parte Ia ter que esperar mais um tempo Pra juntar uma grana Pra pagar Aí eu me disse Ah, mas Rodrigo Mas é duzentos e poucos reais Ou trezentos Eu não sei o valor exato Pois é Mas naquela época eu não tinha esse valor O dinheiro era meio contado Então... Era bem complicado Então eu tava muito nervoso Mas era por isso Por não ter dinheiro Se eu rodasse ter que fazer de novo Ia demorar De repente ia ter que fazer mais alguma aula ali, né? E eu não tinha essa grana Então... Fomos lá Fiz... Graças a Deus Passei no primeiro teste Deu tudo certo É... E graças a Deus Deu tudo certo aí Mas quando eu vim pro caminhão Quando eu vim pro caminhão Que eu percebi Quando eu vim Peguei a carreta mesmo Na época eu peguei um Primeiro caminhão Foi um... Um 19-33 No toco também Preso numa carreta LS E... Aí eu percebi que a diferença era muito grande A manobra já é um pouco mais diferente A carreta ela é maior O pessoal da Toso aí A carreta ela... Ela é maior Então você tem que ter muito mais cuidado Não só com... Com... Com uma manobra em si Como ela cortar Mas... O peito da carreta Quando você abre O peito abre A traseira da carreta Você tem que ter uma noção grande De espaço E... E aí acabei... Acabei indo E graças a Deus Deu tudo certo Não foi fácil No começo aí Algumas coisas A gente acaba errando É... As pessoas não acreditam muito na gente Quando a gente diz que Que fez tal coisa Aconteceu tal coisa Né? Por um outro motivo A pessoa sempre acha Que você é novo Foi por esse motivo Que... Que você Que deu problema Ou enfim Mas enfim né galera A gente erra também Não tinha muito Não tinha quem me ensinasse muito ali Negócio De turbo do caminhão Giro É... Então Foi acontecendo naturalmente A gente vai aprendendo Trabalhei com algumas pessoas Que nos deram oportunidade Agradeço a todos eles Sempre Já falei em outros vídeos E agradeço a essas pessoas Por nos ter dado a oportunidade Talvez se não fossem eles hoje A gente não estaria aqui Né? Então É coisas que acontecem Coisas que Que fazem parte aí Mas não foi fácil não É... A autoescola Ela te dá Uma noção de manobra E tudo mais Mas O que vai te dar A experiência A parte É... Do dia a dia É que vai te dar Aquela experiência E te mostrar ali O que você tem que fazer Eu sempre digo pra todos Que eu converso Quando a gente está parado Em algum lugar Galera Só pra vocês terem uma noção Baixei pra manual agora Ó Não sei se vocês estão enxergando Aqui meu painel Tô com 2100 giro Nona marcha É... Freio Terceiro estágio Do freio Motor ligado Beleza? Vocês já viram um vídeo Descendo aqui Nesse mesmo trechinho Né? Dar uma cutucadinha No freio aqui Pra... Baixão pra 2000 giro Então eu tava falando ali É... A autoescola Ela dá uma grande Grande... É... Parte aí Na parte de... De... Pra estacionar E tudo mais Mas o dia a dia É que dá A grande experiência Mesmo, né? Então Você vai aprender Na época eu não tinha Quando eu vim pra estrada É... Eu ficava meio assim Pra perguntar Não tinha muita gente Pra me ensinar Esse negócio de giro Turbo Isso é tudo Uma das coisas Mais importantes Que tem no caminhão Se você souber isso Você Dá um grande passo À frente de muita gente É... O giro pra descer Um exemplo Nunca ninguém tinha me falado Que o giro Você tem que estar Scania Volvo No mínimo 2000 giro Com o freio Motor ligado Né? Eu achava Que tinha que descer Em 1500 giro 1500 giro Não segura caminhão nenhum Nem mesmo o Volvo Você tem que estar No mínimo Em 2000 giro Entendeu, galera? Então isso é... É coisa que a gente vai pegando Na Grau Que eu aprendi isso Tenho... Hoje É... Eu agradeço muito a Grau Muita coisa Eu aprendi aqui Né? Com os testes Na... Nas... É... Treinamento Que a gente tem E tudo mais É... Então Eu devo muito a Grau A isso Esse aprendizado Aí Outras coisas Aprendi fora Também, né? Mas Uma grande parte A gente aprendeu Na Grau Então Hoje É... Eu vejo muito Motorista antigo Mais antigo Assim De 10 15 anos Que não sabe Desce serra Com o motor Em 1500 giro 1600 giro E não são poucos, galera É muita gente Que faz isso Entendeu? Então Mas eu aprendi aqui O tempo vai te ensinar O tempo Eu sempre gosto De falar isso Nos vídeos Ensinar Mostrar, né? Não quero ser melhor Que ninguém Tô aprendendo A todos Todo dia Eu aprendo Alguma coisa nova Sempre tem alguém Aí mostrando Alguma coisa nova Nos dando alguma dica Às vezes a pessoa Fala alguma coisa Né? Na conversa Eu até nem falo muito Mas aí depois Eu vou lá E tento colocar Na prática Para ver se dá certo Então a gente Tá sempre Olha a moto aqui Tá passando Que o carro Vem de frente Então a gente Tá sempre tentando Colocar em prática Aquilo que a gente vê Se dá certo A gente continua Se não dá A gente descarta Ó Tirei o freio motor 12ª marcha De novo Aí o turbo Aqui eu dou uma seguradinha Turbo até meio Meio turbo Deixando cair o giro Então essas são experiências Que a gente vai pegando E vai aprendendo Mas tudo tem o seu tempo Né galera? Não achar que vai chegar E já vai fazer tudo certinho Que é muito difícil Você Você vai ter que Sofrer um pouquinho É... Outra coisa Não ter medo De descer Do caminhão Eu até vou contar Uma história Para vocês Que aconteceu Em Mojiguassu Agora há poucos dias Saí de dentro Da empresa E aí Peguei a rua E voltei De ré Voltei de ré Para Para encostar Queria ficar mais atrás Lá Ali numa empresa Que a gente Até postou um vídeo Nós saindo de lá Saindo de Mojiguassu Ali E aí Eu estava indo de ré E vi que tinha uma caminhonete Estacionada mais No meio da quadra Assim E eu queria estacionar Perto de onde estava Aquela caminhonete Parei o caminhão Peguei a traseira Da carreta Medi mais ou menos Até a Até o Até o Até a caminhonete Onde ela estava Deu não sei Quantos passos Deu lá Contei mais ou menos Os passos Vim na dianteira Do meu caminhão Contei quantos passos Tinha dentro do meu caminhão Até a quantidade de passos Mais ou menos Que dava lá atrás Eu contei no meio do caminhão Peguei uma pedrinha Marquei o lugar Digo Tá, agora eu posso dar a ré Tranquilo Porque eu não vou enxergar O carro vai estar bem no meio Da carreta Eu não vou enxergar lá, né Eu contando os passos Eu sei quanto Com a distância Que eu tenho até o Medi os passos Coloquei a pedrinha Vim no caminhão Dei o comando Meu caminhão é rastreado Então tem que dar os comandos Quando eu Coloquei para dar ré A caminhonete sai Fiquei acho que Uns 10 minutos Fazendo tudo isso Contando o passo Marcando com pedrinha Quando eu dei a ré A caminhonete sai Mas me deu uma raiva Mas são coisas que acontecem Mas é aquele negócio Não tenha preguiça De fazer De medir Pedir ajuda Isso tudo faz parte Se você for humilde E pedir E medir Fazer as medidas E tudo mais Você não vai ter problema Nenhum na estrada Beleza? Fica aí mais uma história Nossa De coisas que acontecem No nosso dia a dia Olha aqui Um ônibus Superstar Parque Faça uma criança sorrir Você também Um ônibus De algum parque De diversões Pelo jeito Ou de um círculo Vamos dizer assim E é isso aí galerinha Mais um vídeo para vocês Espero que tenham gostado Hoje com a câmera Câmera na cabeça Né? Na careca Como diz a Fernanda A Fernanda já está rindo de mim Aqui ó Câmera na careca Vocês não sabem né? Porque o ônibus Você pedi boné Mas alguns já viram Algum vídeo em meu aí Que a gente tem uma Leve calvície Faço parte Mas beleza Temos bastante barba aí Para compensar Galerinha Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Fique aí com essas imagens Maravilhosas Que Deus esteja Protegendo a cada um Na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia Beleza? Um abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau